Você sabia que todo homem na Terra começa a existir como mulher? O cromossomo Y, que é responsável pelo desenvolvimento de um feto em um macho, fica inativo nas primeiras cinco semanas e o embrião se desenvolve em uma fêmea. A partir da sexta semana, quando o cromossomo entra em ação, tudo muda. O corpo de um futuro homem é formado com certas peculiaridades ditadas pela evolução. Por exemplo, os homens têm narizes grandes, porque consomem mais oxigênio. Também têm menos receptores de dor, o que os torna resilientes. As peculiaridades do corpo e psique masculinos são essenciais para a sobrevivência, encontrar uma companheira, interação grupal e produzir descendentes saudáveis. E alcançar o sucesso em todos esses aspectos faz dele um campeão, tanto nos tempos primitivos como agora. Mas porque a evolução tornou os homens mais simples. É verdade que quanto maiores os pés, maior o pênis. Quem é o mais rápido para escapar de um desastre? Um rato ou um homem? E podemos chamar um homem de o macho mais legal do planeta. O macho legal é principalmente um caçador forte e intimidador. Mas o que um homem tem para caçar se você tirar suas armas e carros? Um homem tem ossos fortes. E quanto mais um homem treina ou participa de atividades esportivas, mais forte e massivo seu sistema esquelético se vai tornar. Os ossos femininos são construídos de forma diferente e tornam-se frágeis ao longo do tempo. E também, um homem pode exibir um alto nível de agressividade. Depende da quantidade do hormônio testosterona em seu corpo. Principalmente, os níveis de testosterona são cerca de 20 vezes maiores nos homens do que nas mulheres. Há também uma relação inversa. Cientistas da Universidade Nipcim, no Canadá, descobriram que ações agressivas aumentam os níveis de testosterona no sangue. A testosterona também é responsável pela formação de novas células sanguíneas no corpo de um homem. Portanto, o sangue masculino contém mais hemoglobina e glóbulos vermelhos. Além disso, os homens são grandes corredores. As pernas masculinas têm 80% mais músculos do que as pernas femininas, e seu coração e pulmões fornecem mais oxigênio, o que ajuda os homens a correr mais rápido. No entanto, centenas de homens adultos e saudáveis acabaram com o jantar fácil de Gustave. Gustave é um crocodilo do Nilo, devorador de homens do Burundi. Há rumores de que Gustave matou cerca de 300 pessoas. Ninguém nunca conseguiu pegá-lo, e ninguém conseguiu matá-lo, porque as balas ricochetearam em sua pele grossa. A propósito, a espessura da pele masculina do ser humano é de apenas 2 milímetros, e é 0,2 milímetros mais grossa do que o feminino, e 10 vezes menos sensível, mas não é nada comparado à armadura do crocodilo. Então, enquanto super-predadores como Gustave andam pela terra, você dificilmente chamaria um homem de caçador mais legal. Ele tem pouca escolha a não ser temer e evitar a ameaça, mas com bem os homens percebem o perigo. Muitos animais podem sentir a aproximação, não apenas de um predador, mas até mesmo de um desastre natural. Os barômetros mais sensíveis de um terremoto iminente são os camundongos. Eles sentem o perigo 15 dias antes de acontecer. Peixes e cobras percebem o perigo 10 dias antes. Cães e galinhas, 10 dias antes de realmente acontecer. Gatos, tanto selvagens quanto domésticos, sentem o perigo algumas horas antes de ele atacar. Mas as pessoas não são capazes de algo assim, especialmente homens. Mesmo a ameaça direta é muito menos reconhecida por eles. Tudo por causa da baixa concentração dos hormônios estradiol, progesterona e cortisol, responsáveis pelo estresse. Claro, isso explica que os homens são meio destemidos. Mas as ações tolas e imprudentes também podem ser ditadas por essa peculiaridade. Além disso, os ouvidos dos homens não são muito receptivos aos sons de alta frequência. E é por isso que alguns avisos sonoros não chegam ao cérebro masculino. Isso decorre das peculiaridades de seu sistema nervoso central. Além do fato de que os homens são geneticamente muito mais simples. Isso porque, para evitar sérios conflitos com o cromossomo X, o cromossomo Y masculino teve que desligar uma variedade de genes que atualmente não codificam nenhuma proteína. Dentro de 300 milhões de anos de corrida armamentista contínua com o cromossomo X, o cromossomo Y perdeu 1.393 genes da quantidade inicial de 1.438 genes. Isso é mais de 96%. Pela mesma razão, os homens são menos hábeis em distinguir entre sombras. Além disso, os efeitos da testosterona fazem com que o cérebro receba e processe sinais dos órgãos masculinos da visão de uma maneira diferente. Assim, até um coelho supera um homem no reconhecimento de ameaças. Um coelho tem um campo visual muito amplo e pés extremamente fortes. Além disso, os coelhos se reproduzem muito para manter o número de descendentes. Isso torna os homens semelhantes aos coelhos. Eles pensam em sexo a cada sete minutos, não é? Aí vem o primeiro mito sobre o corpo masculino. Sim, os homens pensam em sexo com mais frequência do que as mulheres, mas também pensam da mesma forma sobre comida e descanso. Portanto, o tesão de um homem é um mito, assim como o fato de que o tamanho de um pênis é igual ao tamanho de um pé. A verdade é que o desenvolvimento do pênis e dos dedos dos pés é influenciado pelo mesmo gene, mas não há correlação em seu tamanho. Cientistas britânicos analisaram os dados de 15 mil homens e concluíram que nem o tamanho do pé, nem o comprimento do dedo, nem o índice de massa corporal, nem a idade, nem o tamanho do testículo podem afetar o tamanho de um pênis. Caso contrário, uma correlação semelhante seria encontrada em outros homens. Por exemplo, o cavalo, devido ao tamanho de seu pênis, teria cascos longos. Além disso, o órgão sexual masculino pode ter um de dois estados que influenciam seu tamanho. Às vezes, um homem com um pequeno fica impressionante quando chega o momento crucial. Um estudo descobriu que, de 2.770 homens com masculinidade pequena, seus pênis flácidos se alongam na ereção em 86%, enquanto os caras com os pênis maiores experimentaram alongamento de apenas 47%. Mas, desde que se tratava de um concurso de medição, a baleia azul superou tudo e todos. O tamanho de seu órgão sexual é 10% de seu corpo inteiro. Tem cerca de 3 metros de comprimento. No entanto, o tamanho não tem nenhum papel a desempenhar na impregnação. E é ainda menos importante em questões relacionadas a cuidar da prole. Mais importante, um homem pode substituir o papel de uma mulher como mãe. Alguns machos na natureza cuidam de seus filhotes como as fêmeas. Os pinguins incubam os ovos por meses. E os cavalos marinhos machos são capazes até de dar à luz. Em relação aos seres humanos, apenas uma mulher pode carregar e nutrir um bebê. Ou não? A imprensa francesa noticiou que um homem de 30 anos, o Sri Lanka, deu à luz dois bebês depois que sua esposa morreu. Casos semelhantes foram relatados por testemunhas oculares em tribos sul-americanas. O fato é que os homens, como as mulheres, têm glândulas mamares que podem produzir leite materno. É por isso que os homens também têm mamilos. As glândulas simplesmente não são ativas e os mamilos são considerados órgãos rudimentares. Os que não funcionam mais por causa da sua inutilidade. Mas a quantidade de prolactina, a proteína do leite, pode aumentar no corpo masculino devido à fome ou estimulação do mamilo. Assim, alguns homens são capazes de nutrir seus bebês. E isso não é tudo. Descobriu-se que os homens também sofrem de síndrome pré-menstrual. 26% dos homens experimentam regularmente vários sintomas. Desde dor na parte inferior do abdômen, até aumento da vontade de comer. É mais provável que seja resultado da redução da concentração de testosterona no corpo masculino. E durante esses dias, tornam-se irritáveis e hipersensíveis, como as mulheres. Mas ainda assim, um homem nunca será capaz de dar à luz um bebê. O cavalo marinho pode dar à luz milhares de bebês. E isso é admirável. Mas algum homem conseguiu se tornar um homem mais legal? A resposta está em um reenigma. Quem pode sentir o perigo pior que um rato? Quem pode se tornar facilmente o jantar do crocodilo? Que pênis perde proporções de tamanho para uma baleia? E quem nunca pode dar aos seus filhos o que um cavalo marinho pode dar? A resposta correta é... Um cavalo. Mas o macho humano não é também tão legal quanto ele afirma ser. Especialmente se você levar todas as suas vantagens tecnológicas. Para se melhorar, então inscreva-se no nosso canal. Saiba mais e seja mais legal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho